Pode vir piranha com essa cara de safada Pode vir piranha com essa cara de safada Esse é o DJ do baile, o DJ da cachorrada Então vem da jerequinha, os pitbull de raça Vem, vem da jerequinha, os pitbull de raça Vem, vem da jerequinha, os pitbull de raça É pirocada, pirocada, não xerecada Vem, vem da jerequinha, os pitbull de raça Faz na posição, mulher, que o bandida na bira O alvo é sua buceta, nós engatilhamos Não se edifica, desliza na porda da pica Não se edifica, desliza na porda da pica E deixa elas embrazar, que a putaria foi Deixa elas na fora, que a putaria foi